Música Vamos lá gente, um ótimo dia pra você, são 11 horas e 7 minutinhos Estamos aqui, estamos começando mais uma edição do programa da comunidade Bom dia, um ótimo dia pra você que é do outro lado Um ótimo dia pra você da zona leste, zona norte, zona sul Zona centro-oeste, zona oeste, todo mundo que tá acompanhando E que vai ficar acompanhando aqui durante uma hora e meia aí o programa da comunidade Quero mandar um beijo especial pra dona Glória, lá do São José Já ligou cedo, o São José 1 viu, já ligou cedo querendo conversar com a gente aqui Falar comigo, falei dona Glória, eu li até depois que agora tô terminando o programa Ela falou, tá bom, mas eu vou lhe mandar um beijo Um grande beijo aí pra dona Glória do São José Que não perde nada da programação, ela não perde só o agora não Ela assiste, além de assistir o agora todos os dias Ela assiste também toda a programação da TV em Tempo Que eu acho espetacular Um grande beijo pra senhora, muito obrigada Eu quero mandar um beijo especial pra Renata Bindá Deus me livre, Amaral Augusto Saiu daqui, daqui a pouco ele vai entrar Ao vivo com a gente aqui Pra trazer informações atualizadas sobre o que tá acontecendo na cidade Mas ele me deixou essa recomendação, viu Renatinha? Um grande beijo pra você Um grande, um feliz, um aniversário assim espetacular Espetaculoso Feliz aniversário pra você Espero que a dona Chica faça aí um bolo caprichado Se eu puder recomendar Que faça o bolo de Orel com cobertura de leitininho Que vai ser o que eu vou pedir depois dela Dona Chica Doce Diz aí, Carilho E vai ter que mandar uma fatia desse bolo Pelo Amaral amanhã Porque o seu Carlinho já tá pedindo Eu não, eu não vou querer não Eu não vou botar a boca, eu não vou querer Um beijo E o Cristiano tá pedindo bolo aqui, viu dona Chica? Eu sei que a senhora vai fazer um monte de bolo pra Renatinha Então mande umas fatias pra gente Que a gente não vai reclamar não, a gente vai adorar Um beijo, Renatinha Que o Arroba Chiquetosa seja aí Um estrondoso sucesso Mais ainda do que é Que você e a sua irmãzinha linda Robertinha Bindá também Sejam pessoas Continuem sendo essas pessoas maravilhosas Que só tenham sucesso pela vida Um grande beijo pra vocês Dona Chica, não se esqueça do nosso bolo E o Ivan vai comer também, só pra avisar Vamos lá falar do nosso agora impresso de hoje 11 horas e 9 minutos Esse é o nosso agora impresso aqui, olha Destaca aqui o agora impresso dessa terça-feira Mas que é isso? Minha nossa senhora É por isso que tu dá topada por aí, Carlinhos Fica pensando besteira, vendo besteira Olha, o nosso agora impresso de hoje Destaca aqui essa manchete Detento morto a tiros em bar da Cidade Nova Nós já trouxemos essa manchete ontem Aqui no programa da comunidade Você que acompanha aí o programa ontem Nós já destacamos essa notícia Junto com a informação daquele morto lá do Educandos Infelizmente, mas esse é o nosso agora aí Que destaca essa manchete Em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade Só o que interessa pra você ficar muito bem aí informado Viu minha gente? Olha só, são 11 horas e 10 minutinhos Carlinhos já tá aqui na 1 Bora botar o portal aqui do lado, aqui da esquerda Por favor, cadê o portalzinho? Tá aqui o nosso portal, ó Pra você que quer ficar informado em tempo real Todas as informações que estão acontecendo na cidade Você acompanha no nosso portal em tempo Além, claro, dos vídeos dos nossos jornais Tanto do boletim da manhã, boletim da noite Do agora, que todos os dias tá lá Pra você que perdeu alguma matéria Ou que quer rever alguma notícia Vai lá no portal que você fica muito bem informado E também o nosso jornal em tempo Que vai ao ar todos os dias Às 6h20 da noite Sob o comando da Marcela Rosa Nossa diretora de jornalismo Tá aí ela no programa no jornal de ontem Lá no fundo da Carina Amazona Na produtora da noite Trazendo aí as informações E atualizando todas as notícias Tá aí em cima, na direita Tem a nossa rádio web Você acompanha aí Que tá sob o comando do Emir Fadu E do Lobinho Que foram presenças ali marcantes No nosso Agora é Festa Lembra do Agora é Festa, né? Como é que é que pode esquecer? Ele é inesquecível Nosso Agora é Festa Que foi veiculado aí No YouTube também Na rádio web Na rádio Amazonas em Tempo Todas as informações aí Que você ficou muito a par Você que não conseguiu ir Lá pra Avenida Itaúba Pode ouvir todas as músicas Todas as atrações musicais Pela nossa rádio E é claro Ontem nós trouxemos aí No finalzinho do programa Algumas imagens Das bandas que tocaram Lá no Agora é Festa Lá na Avenida Itaúba E fizeram a alegria Só que eu falei assim Mas não Não, não, não Eu preciso ver esse VT completo Preciso ver como é que ficou A matéria do Fred Que ele fez aquela selfie Lá na hora conosco E eu quero ver a matéria completa Junto com você Que tem do outro lado, hein? Roda o VT do Agora é Festa Coloca aí A coisa foi boa por aqui E a animação começou mesmo Quando a banda Balanço da Sanfona Subiu no palco Sempre é maravilhoso A gente tá aqui participando Essa galera é maravilhosa Aí a estrutura É uma grande estrutura A moçada chegando Aquele calor Calomando é coisa boa Depois foi hora De curtir o ritmo Contagiante De Nil Moreno Eu te amo O meu sangue Ferme por você Foi muito legal As pessoas receberem a gente Com esse carinho todo E vamos aí Vamos fazer mais A banda cigana Para todos, todos E enquanto no palco Os artistas Levavam muita alegria Ao público No meio da multidão Tinham aqueles Que aproveitaram Para tirar um trocado A Ednelza foi uma Uma oportunidade Para as pessoas Tirar um dinheiro Uma grana extra Para poder sustentar a família E o Davis, hein Sem sair de casa Curtiu o Agora é Festa Só bastou colocar uma cadeira E pronto Assistiu tudo de camarote É bom demais, cara É a terceira vez Se eu não me engano Aí é tudo na frente de casa Aqui Não precisa sair Para longe Ele viu, por exemplo A apresentação da banda Swing Show A terceira A subir no palco O grupo Trouxe o gingado Da ex-dançarina E se deixou A galera Ainda mais animada Chega até embaixo E não se reprima E carinho só É emoção muito grande Chega aqui E toca Com essa casa cheia Super lotada Agora dá só uma olhada Nesse garoto Se liga no papo Mandando agora Se liga parceiro Que eu agito Quem gostou do Pedrinho Abre a boca E dá um grito Esse é o MC Pedrinho Pela quantidade de fotos Com o público Dá para perceber Que o pessoal por aqui Curte o trabalho dele Eu vou ter você orante Fazer o público Responder tudo o que tu fala E tal Nas músicas É uma onda E para encerrar a noite Com vocês A banda Triplo X Vai ter que passar Vai ter que passar A gente só tem que agradecer Primeiramente a Deus Toda a galera que faz essa festa Agora é festa É a última do ano De 2015 Vem Paris E a Triplo X Está na quarta vez Aqui na Agora é festa Agora é festa Daquele tipo de evento Que merece um registro Então aqui é a selfie Pode ser? Pode ser Então vamos lá Zona Lás E os apresentadores Amaral Augusto E Márcia Lasmar Que todos os dias Comandam o programa Agora também Comandaram tudo por aqui Amaral Augusto Como é que é Sair do estúdio E sentir o calor do público? Gratificante É uma maneira Que a gente tem De olhar para todo mundo Frente a frente Cara a cara E retribuir Todo esse carinho Todos os dias No programa Você vê um pouquinho Da nossa alegria As nossas brincadeiras E nada melhor Do que fazer isso Olhando nos olhos De cada uma Dessas pessoas Aqui da Zona Leste É uma alegria Que não tem tamanho E o carisma Dos apresentadores Conquistou o espaço No coração da vitória Quer declaração De amor maior Que esta Você gosta Da Marcela Lasmar? Sim, adoramos ela Ela, Márcio Augusto Você, o Diego Cativo E Marquinhos Pereira Assistindo todo o programa Você viu, né? A festa foi boa Tudo muito legal Mas o que pouca gente sabe É que o trabalho por aqui Começou bem antes da festa A gente começa a montar O dia antes Para hoje Quando dá 6 horas da tarde Está tudo pronto Para o evento E mais uma vez A Zona Leste Foi a escolhida Para a realização da festa O motivo O calor desse povo A gente sempre vai mostrar Muito grande O agora é o primeiro lugar De audiência Graças a essa resposta Que o povo Dá Do programa O agora é festa Aqui na Zona Leste Já faz parte Do calendário cultural Daqui da área E quem não pôde ir até a Avenida Itaúba Teve a oportunidade de acompanhar tudo Sem sair de casa Pela internet E no Youtube A Rádio em Tempo Acompanha todos os eventos Do grupo Ramaneves Levando o áudio Para você que está em casa Que não pôde vir aos eventos A gente transmite o áudio Em alta qualidade E agora Estamos transmitindo O vídeo também Foram 50 pessoas Nos bastidores Profissionais Dando o melhor de si Para levar ao público Um material de alta qualidade É o trabalho Incansável De todos os profissionais Que estão envolvidos Na realização desse evento Para conseguir realmente Fazer uma coisa Com muito zelo Realmente para levar Um trabalho de qualidade Para quem está em casa Apoios e patrocínios Também são primordiais Para trazer o melhor ao público Nós temos a oportunidade De ter patrocinadores Até de nível nacional Então nós temos a Midi Asia Fashion Shopping dos Pneus E a própria Prefeitura E se você assistiu tudo isso E já ficou com saudades Se acalma 2016 tem mais Quatro edições do Agora é Festa Já estão confirmadas Show! Fred está de parabéns Fred está de parabéns Pela matéria E eu estou aqui Com a minha carta E é importante dizer Que essa carta É escrito frente e verso Minha gente Não é brincadeira não E eu vou aqui Abrir a carta toda Vai ser um trabalho Depois que o pessoal Limpar aqui Mas não tem problema não Que depois o pessoal recolhe E é lendo essa carta Que eu vou para o intervalo Daqui a pouco Eu estou de volta Não saia daí não Eu estou de volta Eu estou de volta Muitoливо Com a minha carta Já não é Eu estou de volta Toda noite Seu straps Obrigado.